que foi trazido por Elias e não pelos falsos profetas de Baal e Ashtaroth. A Carmelo tem também prosseguimento na história. Um dos erros que eu vejo que volta muito nas pessoas é confundirem confundirem Nabal o Carmelita como sendo do Monte Carmelo, absolutamente não. Nabal o Carmelita, eu já estou falando porque algumas vezes já me falaram isso, então eu coloco com uma atenção. Carmel é um nome que tem não somente aqui nessa região, na região tem o Carmelo da Judéia, esse é o Carmelo que a gente fala de Nabal, o Carmelita, e não que ele vivia aqui na região do Carmelo. Como esse lugar tem muitas florestas e grutas, durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças nazistas, as forças alemãs de Rommel, estavam no norte da África e marchavam em direção de Tobruk para conquistar, não somente o Egito, mas conquistar também Israel, a comunidade judaica em Israel, que tinha aproximadamente 500 mil pessoas, eles se organizam e os jovens da comunidade começam a treinar para fazer guerra de guerrilhas aqui no Monte Carmelo. No final de contas, Rommel perde a batalha em El Alamein, e tudo que eles treinaram aqui já vai ser utilizado mais tarde na Guerra de Independência de Israel. Treinamento, né? A propósito, eu quero falar, se ele não tivesse morrido na Segunda Guerra Mundial, Old Wingate, é um coronel evangélico, muito religioso, e ele era super pró o movimento sionista e pró-Israel, foi ele que criou o exército israelense, ele é chamado Ayatido, o amigo, ele, se não, ele não tivesse morrido num acidente de avião na Birmânia, na Segunda Guerra Mundial, provavelmente o primeiro comandante em chefe do exército de Israel não seria um judeu, e sim um cristão inglês. Isso com certeza. Aqui em Israel não existe nenhuma cidade grande onde uma das ruas principais não se chamam Alembi. se vocês vão, é, Wingate, você tem Wingate, você tem, é, Tel Aviv, você tem Natânia, você tem Erslia e todos os demais lugares. Bom, como é que a gente fala? Nem demoremos e já? Cheguemos. Cheguemos. Já? Já estamos, já chegamos no, na... Na cruzão. Clica, damos, damos, damos. O que? Clica onde chega. Clica para onde chegamos. Nós chegamos aqui na Gruta de Elias. Esse é o lugar onde Elias se esconde quando ele foge da rainha Jezebel. A propósito, aqui também tem um... um museu da Marinha de Guerra de Israel, aqui pertinho. aqui também é o porto? O porto está para lá, está mais, está mais na nossa frente. Daqui, o Elias vai para o Horebe? Horebe é outro lugar. Isso não é, não é aqui. Não, nós temos algumas... Daqui, ele foi para lá. Daqui, ele vai para a Horebe. A Elias tem diversas passagens. Tem a passagem que ele é alimentado pelos corvos. Lembram? Sim. Ou seja, você ser alimentado pelo corvo mostra o sobrenatural em cima do sobrenatural. Por que eu digo o sobrenatural em cima do sobrenatural? Pela simples razão de que o corvo, a primeira coisa que ele faz quando encontra alimento é ele mesmo comer. Imagina que um corvo, que ele deveria... quer dizer, ele não é um animal que pode ser treinado para trazer comida para você. E ele sim, com ele vai acontecer tudo isso. Bom, meu povo. Leve um radinho. Leve um radinho. Leve um radinho. Leve um radinho. Leve um radinho.